Setembro também é o setembro verde, o mês do diagnóstico e prevenção do câncer coloretal. Você sabe por que é tão importante a gente discutir sobre isso? Não? Então vem comigo, que hoje a gente vai conversar sobre o que é, como prevenir, como fazer o diagnóstico precoce e quais são os tratamentos nos diferentes estágios da doença. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Taniely, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto muito importante, que é o câncer coloretal, a prevenção e o tratamento, como é que funciona. Você curte esse tipo de conteúdo? Se curte, se inscreve no canal. Todas as quintas-feiras, às 19h, tem vídeo novo sobre diferentes assuntos dentro da medicina e de saúde no geral. Vamos para o assunto, então? Parte 1. Começando pelo começo. O que é o câncer coloretal? Por que é tão importante conversarmos sobre isso? E quais as partes do intestino que estamos nos referindo quando falamos desse tipo de câncer? O câncer coloretal, ou o câncer de intestino, nada mais é do que os cânceres que acometem o intestino ou o reto. Coloretal nada mais é do que a junção entre o cólon, que é o intestino grosso, e o reto, que é a parte final do intestino grosso. Tá, mas se o reto é parte do intestino grosso, por que a gente diferencia o cólon do reto? Porque o médico adora dar nome para tudo. Brincadeiras à parte, por definição anatômica, o intestino é dividido em cinco partes. O cólon direito, ou ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, ou esquerdo, o sigmoide e o reto. Cada porção do intestino tem as suas particularidades funcionais e anatômicas. Dentre elas, o tamanho, a absorção de nutrientes e águas, dentre outros. Teoricamente, o reto também tem as suas particularidades. Ela funciona basicamente como um reservatório de fezes, assim como a bexiga é um reservatório de urina. O nome diferenciando do restante do cólon nada mais é do que uma padronização, porque alguém decidiu assim. Tá, mas por que quando nos referimos ao câncer de intestino, a gente só está falando sobre o intestino grosso? Não existe câncer no intestino fino? Existe sim, mas é extremamente raro. Enquanto o câncer de intestino grosso é o segundo câncer mais comum no Brasil, ficando atrás apenas da mama nas mulheres e da próstata nos homens. Para se ter uma ideia, o câncer de intestino delgado é 1 a 6% de todos os cânceres do trato digestivo. Ou seja, é extremamente raro. Parte 2. Como prevenir? O negócio que mais pega nesse tipo de câncer é que, apesar de ele ser muito comum na população, e talvez por conta disso, existem muitas formas e maneiras de tratá-los. E o mais importante para que exista a possibilidade de cura é o diagnóstico precoce, o quanto antes. Mas entrando no assunto prevenção propriamente dito, como se evita esse tipo de câncer? O câncer coloretal está relacionado com alguns fatores de risco, como história familiar, doença inflamatória intestinal, obesidade, tabagismo, etilismo, diabetes, baixo consumo de fibras e alto consumo de carnes vermelhas e processados, dentre outros. A grande vantagem que a gente tem em relação a esse tipo de câncer é que, antes dele se tornar um câncer propriamente dito, ele aparece como uma lesão polipoide, os famosos pólipos, que ao longo de meses e anos sofre mutações e se torna uma lesão tumoral. E sabendo disso, é possível procurar esse tipo de lesão e tirá-las antes que isso aconteça. A gente já conversou sobre esse assunto aqui no canal, no vídeo Pólicos de Intestino. Eu vou deixar no card aqui em cima e no final do vídeo, caso você tenha interesse para saber um pouco mais sobre esse assunto. E por esse motivo, pessoas acima dos 45, 50 anos devem fazer exame de colonoscopia para procurar esse tipo de lesão e fazer o exame pelo menos uma vez a cada 10 anos ou antes, caso a avaliação médica ache necessário. Parte 3. O diagnóstico O câncer coloretal é diagnosticado através da colonoscopia. Isso porque, através desse exame, é possível avaliar o local do câncer, realizar biópsias para encaminhar para a patologia e ainda avaliar se no intestino existem outras lesões. Isso porque pacientes que apresentam o câncer de colon podem ter outras lesões tumorais ou até mesmo pólipos no restante do intestino. Feito o diagnóstico, alguns exames serão solicitados pelo teu médico. Eles servem para avaliar o tamanho do tumor, o quanto ele é agressivo, se ele invadiu ou espalhou para outros órgãos. São eles exames de imagem, como, por exemplo, a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética e os exames de sangue. Parte 4. O tratamento O tratamento é muito amplo e varia muito conforme o estágio da doença e do paciente em questão. Eu vou tentar resumir aqui os diferentes tipos de tratamento que podem ser realizados em diferentes estágios da doença. Mas lembre-se, cada caso é um caso e deve ser avaliado junto ao seu médico. A avaliação do estágio do câncer é realizado objetivamente através dos exames que a gente acabou de mencionar. E neles a gente avalia principalmente três fatores. O tamanho da lesão ou do câncer, se existem linfonodos ou ínguas acometidas e se o tumor se espalhou ou deu metástase para outros órgãos. A partir disso, é feita a decisão do melhor tratamento, que basicamente podem ser Situação 1. Tumor muito inicial Em algumas situações de câncer muito inicial, onde o câncer está restrito apenas à mucosa do intestino, ou seja, ele não invade nem mesmo as paredes do intestino, o tratamento pode ser através da colonoscopia por um procedimento chamado mucosectomia. Situação 2. Tumor inicial Nesse caso, o câncer está restrito ao intestino, mas já invade as suas paredes. Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico com a retirada da parte do intestino acometido. Situação 3. O tumor invade órgãos ao redor ou tem ínguas acometidas. Nesses casos, além da cirurgia para retirada do câncer, pode ser necessária a retirada de parte de outros órgãos que estejam acometidos. A probabilidade é muito maior que seja necessária a realização de quimioterapia após a cirurgia, para evitar que esse câncer volte. Situação 4. O tumor tem metástase Aí é uma situação muito individual que deve ser avaliada caso a caso com o seu médico. Para ter uma ideia, podem acontecer diferentes tipos de tratamento em diferentes ordens, podendo ter quimioterapia e cirurgias múltiplas. Mesmo com metástase, ainda existe a possibilidade de cura, dependendo principalmente do local e da quantidade de metástases e das possibilidades de excecção cirúrgica. Situação 5. O tumor de reto. Por que pode ser diferente? O tumor de reto, especialmente o que consideramos reto baixo, ou seja, o câncer do finzinho do intestino, é diferente dos demais basicamente pela localização. Nesses casos, é mais comum o tratamento com também radioterapia. Ele pode ser quimio-radioterapia exclusivo, antes da cirurgia ou depois da cirurgia. A cirurgia é um pouco mais complicada, também por essa localização. Situação 6. O câncer muito avançado. Dependendo da situação, pode ser avaliado quimioterapia, cirurgia e procedimentos endoscópicos para alívio dos sintomas, além de medicamentos para fazer com que o paciente tenha melhora dos sintomas relacionados com o câncer e, com isso, melhor qualidade de vida. Tamas, quais os tipos de cirurgia que pode ser feita nesse tipo de câncer? A cirurgia mais comum é a retirada do câncer e da parte do intestino acometido e a reconstrução ou a costura do intestino. Na maioria das vezes, é a vida que segue sem maiores consequências. Em algumas situações, pode ser necessário a realização de colostomia, onde o intestino é costurado na pele e as fezes saem pela barriga. Isso pode ser temporário ou definitivo, conforme a situação. Mesmo nos casos em que é feita a retirada do câncer dessa parte do intestino realizada a costura, existe o risco dessa costura abrir e ser necessário a realização de colostomia. Nesses casos, na maioria das vezes, essa colostomia é temporária. Em situações muito avançadas, pode ser realizada a colostomia sem a retirada do intestino acometido. Isso ocorre, pois o tumor está muito avançado e não permite a passagem das fezes e, com isso, o paciente sente dores e não consegue se alimentar. Então, com a realização dessa colostomia, as fezes têm um escape e os sintomas melhoram. Nesses casos, realizado o procedimento, o paciente pode, em um outro momento, fazer a cirurgia para a retirada do tumor, inclusive a confecção da costura do intestino com o fechamento da colostomia. Também podem ser necessários, além da retirada de parte do intestino, retirada de outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, pulmão e outros. Ainda sobre o tratamento. O tratamento paliativo. Quando o paciente portador de câncer colovital descobre que a sua doença já está em um estágio muito avançado, ou seja, sem proposta de cura, para esse paciente nós vamos oferecer os cuidados paliativos. O paliativo vem do latim palio, que quer dizer manto de proteção. Então, os cuidados paliativos são um conjunto de abordagens que vão, desde oferecer conforto do ponto de vista dos sintomas físicos que esse paciente apresentar, mas também sintomas psicossociais, espirituais, até também do ponto de vista prático, né? Quando o paciente precisa resolver certas pendências que ele possui na vida, ou que ele acredita que possui, e que a gente possa oferecer uma boa qualidade de vida nessa fase do paciente, para que ele consiga também resolver essas questões burocráticas de vida. Então, nós entendemos que nessa fase, diante de uma doença tão grave, nós temos que oferecer dignidade para o paciente, seja oferecendo conforto do ponto de vista de sintomas físicos ou não físicos, e também entendendo que esse paciente, ou qualquer outro paciente que esteja com uma doença em estágio grave, a gente tem que entender que esse paciente não está morrendo, esse paciente está vivendo. Então, a gente precisa oferecer a melhor qualidade de vida para esse paciente, para que ele consiga cumprir toda essa etapa sem sofrimento, com o melhor significado possível que ele possa encontrar para essa fase de vida, para que finalmente, quando ele morrer, ele tenha vivido plenamente. Enfim, você que chegou até aqui, provavelmente está ou conhece alguém que esteja passando por esse problema. Esse recado é para ti. O câncer de intestino tem uma gama enorme de tratamento, que pode aliviar os sintomas e, na grande maioria das vezes, curar o teu câncer. Eu recebo todos os dias pacientes que morrem de medo do exame de colonoscopia. Não protelem o exame. Esse exame é fundamental para o diagnóstico precoce e para o tratamento mais rápido possível. Com isso, você evita que o tumor se espalhe e aumente, e ainda diminui a necessidade de tratamento adicional, além das maiores chances de cura. Eu fico por aqui. Não fuja do médico. Um abraço e tchau.